IPO da Raizen, porque esse IPO pode trazer grandes lucros para os acionistas no curto, médio e longo prazo e qual é o preço justo das ações da Raizen, Raiz 4, que vai estrear na Bolsa de Valores nos próximos dias. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, vamos falar tudo sobre a Raizen, preço justo e porque essa empresa pode explodir nos próximos meses. Então vem comigo e vamos voar! Eu sou o Ivo Etanol, então sou o Ivo muito caro e você está no canal mais águia das empresas de agronegócio do nosso país. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. Vamos falar aqui da Raizen, essa empresa que vai abrir capital agora no mês de agosto, no mês do meu aniversário. Vamos falar o que é a Raizen, como funciona, preço justo, tudo que você precisa saber sobre essa empresa. Então vamos lá! A Raizen é uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e etanol do mundo. A empresa brasileira Raizen SA é líder global no mercado de biocombustíveis, além de atuar nos setores de energia renovável, sucro-alcooleiro, marketing e serviços. Atualmente a companhia é controlada pela holandesa Shell, dos postos de combustível Shell e pela brasileira o grupo COSAN. Agora coloca na tela a estrutura da Raizen. Olha, esta é a estrutura da Raizen. A Shell com 50%, a COSAN com 50% da empresa. E a Raizen é dividida em duas partes, Raizen combustíveis e Raizen energias. E como mostra a estrutura acima, a Raizen combustíveis é responsável pela atuação da empresa no mercado de distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil. E a Raizen Energia atua no mercado de açúcar e etanol, energias renováveis, biogás, bioeletricidade e bioprodutos, além da energia solar e comercialização de energia. Vou colocar na tela para vocês os segmentos do grupo Raizen e aí vocês dão um pause no vídeo e olhem direitinho esse gráfico, tá? Não vou falar tudo bonitinho para não ficar muito longo o vídeo. Vamos falar agora as vantagens competitivas da Raizen, mas antes, se você ainda não deixou o like, já tenta metralhar o dedo no like. Ajuda demais na produção de conteúdo do nosso canal, tá? Eu vou ficar muito feliz, então se você já é águia, já metralha o dedo no like. Se você ainda não é águia, deixa o like também como um voto de confiança. Agora vamos falar das vantagens competitivas da Raizen. Primeiro, a empresa é integrada e verticalizada, ou seja, ela atua tanto na produção da matéria-prima até a venda do produto. E esse formato, ele cria uma grande barreira para a entrada de novos concorrentes, né? De outras empresas. Segunda vantagem é ativos não replicáveis. A empresa possui uma grande, uma vasta rede de distribuição no Brasil e na Argentina, incluindo terminais terrestres e portuários, além de possuir o mercado de bioenergias próximos dos centros consumidores. E isso acaba impossibilitando a entrada de concorrentes também. Outra vantagem competitiva é a grande escala. Além de produzir a sua própria matéria-prima, ela também compra e vende produtos de terceiro, o que aumenta muito a sua demanda e ela consegue reduzir muito os custos. E com isso ela consegue melhores preços e margens maiores comparado à sua concorrência. Outra vantagem é investimento em tecnologia. Ela foi a primeira a produzir etanol de segunda geração em escala comercial. Ela também possui uma central de inteligência na agricultura que possibilita que os custos dela sejam 35% abaixo do que a média do mercado. E para finalizar as vantagens competitivas, ela tem dois grandes controladores, a Shell e a Cozan. E também ela é uma empresa SG, referência em ESG. E hoje o mercado paga muito bem por empresas desse segmento. Vou falar agora o porquê essa empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se inscreva aí, venha fazer parte da Família Águia. Pessoal, agora vamos falar porquê a empresa Raizen vai abrir capital na Bolsa de Valores. E basicamente todo recurso que a empresa captar vai para o caixa dela. Então isso é uma notícia muito boa, porque todo recurso que a empresa captará na Bolsa de Valores será reinvestido na própria empresa. E vai ser reinvestido aonde? Primeiro, na construção de novas plantas para expandir a produção de produtos renováveis e a capacidade de comercialização. Segundo, investimento em eficiência e produtividade nos parques de bioenergia da empresa. Terceiro, investimento em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis de açúcar. E o quarto ponto, coloca aí na tela, a empresa está abrindo mercadinhos para concorrer com lojas de express varejistas, aquelas como da BR Distribuidora e tal. Ou seja, ela está diversificando as suas receitas. Agora vamos falar sobre a reserva de ações período, como faz para você entrar nesse IPO, caso você queira. E o período de reserva vai até o dia 2 de agosto. Já está rolando, então vai até o dia 2 de agosto. A empresa venderá apenas ações preferenciais, aquelas ações com final 4. Ela não vai vender ações ordinárias, porque a Shell não pretende se desfazer de ações ordinárias. Ou seja, ela não quer ter um novo acionista. E esse é um ponto muito interessante, porque mostra que a empresa quer financiadores e não sócios. É um ponto a se analisar, porque é um ponto negativo para o acionista minoritário. A empresa pode movimentar cerca de 10 bilhões de reais. E a faixa de preço para você comprar as ações da Raizen serão entre 7 reais e 40 centavos a 9 reais e 60. O valor mínimo para você entrar nesse IPO é 3 mil reais. Um pouco acima para boa parte dos investidores. Por isso que a gente fala, é bom ter caixa de oportunidade, caso aparecer oportunidades no mercado. Claro, não estou falando que esta é uma oportunidade. E agora, para finalizar, vamos falar aqui o preço justo para entrar no IPO da Raizen. Qual a faixa de preço aceitável, um preço justo para entrar nesse IPO? E agora vamos falar do preço justo das ações da Raizen. Como uma empresa de ESG, geralmente negociam a múltiplos um pouco mais elevados. E não seria diferente com a Raizen. E IPOs, geralmente as empresas já saem sendo negociadas a múltiplos um pouco mais elevados. Mas o preço justo, o preço máximo de entrada nas ações da Raizen hoje, segundo os analistas da Levante, é de 9 reais e 60 centavos. Então, caso você queira entrar nesse IPO, até 9 reais e 60 é um preço bacana. Lembrando, se ir até 9 reais e 60 é um preço bacana, qualquer valor ali nessa faixa está aceitável. E só isso dá um potencial de valorização de cerca de 38%. Um bom potencial de valorização, uma boa margem de segurança, caso você queira entrar nesse IPO. E agora eu quero saber a sua opinião. Vale a pena entrar no IPO da Raizen? Ou não? Comenta aqui embaixo se você vai entrar, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Eu também vou deixar o relatório da Levante totalmente gratuito, tá? Lá na nossa comunidade Águia no Telegram, tá? Então, entra lá para você baixar o relatório totalmente de graça. Fiquem com Deus e vamos voar!